Olha, o primeiro dia da alegria é estar aqui nesse momento, exatamente quando nós estamos na véspera do 20 de setembro, a nossa grande revolução farropilha, que se deu principalmente pela força do poder imperial em relação ao nosso querido Rio Grande. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque uma das questões que a gente vai ter que aprofundar o debate, e nós todos debatemos durante a campanha e todos defendemos, é a questão do novo Pacto Federativo, é hoje lembrar, eu ainda lia hoje, porque vinha para o programa, que a dívida do Estado com a União ultrapassa 40 bi, nós pagamos em torno de 2 bi por ano para a União, nós queremos rediscutir tudo isso. Nós hoje, se olharmos, por exemplo, casualmente eu fiz uma audiência pública e os senadores participaram, da questão do carvão, simplesmente, de uma hora para outra, resolveram que nós não podemos concorrer no leilão chamado A5, que vai discutir a matriz energética. Isso não é do dia para a noite, como é que o Rio Grande do Sul passará a perder em torno de 6 bilhões de emprego, poderá chegar a quase 10 mil empregos. Isso é só alguns exemplos, como a Anamélia lembrou aqui, lembrou muito bem, essa triangulação que tem com os produtos chineses, que faz com que os produtos cheguem no Rio Grande do Sul com uma concorrência totalmente desleal. Um assessor me contou, e eu vou contar isso em segundos, porque eu acho que achei interessante, que ele foi a um programa de televisão, participado, um debate lá, me representar, e alguém no programa chegou e perguntou o seguinte, vamos ver qual é a camisa dos senhores aí. E, casualmente, todas as camisas diziam, de quem estava no debate, e o debate era para se contrapor à investida dos chineses, todas as camisas levantaram, estava escrito Madi em China. Então, é uma situação, de fato, preocupante. Nós três estamos no Mercosul e vamos ter que levar esse debate também para o espaço do Mercosul. A Anamélia lembra bem a competição desleal, até, eu diria, agressiva, principalmente da Argentina e dos países que entram via o Mercosul e fazendo uma competição totalmente pedratória, eu diria, totalmente agressiva em relação ao nosso Estado. E, claro que nós, eu não poderia deixar de falar isso, a nossa preocupação é enorme com o desemprego que poderá avançar a partir daí, e quando, principalmente, as empresas, tivemos um caso semelhante, um caso recentemente, de empresas do calçado, setor moveleiro, setor... Têxtil também. Têxtil e tecnologias, né? Que a presidenta Dilma se obrigou a desonerar, em parte, a folha de pagamento de 20% da Previdência para um e-mail sobre faturamento. Eu, claro que apoiei, mas apoiei também com preocupação. Qual é a minha preocupação? Que esse 1,5% do faturamento não corresponda àquilo que arrecadava a Previdência. E, com isso, nós teremos problemas mais na frente com a nossa Previdência. Então, aí, é uma preocupação enorme nesse aspecto, e aí, eu acho que todos nós temos discutido isso, né? Da preocupação de jogar emprego aqui dentro. Produzir aqui, usar a nossa matéria-prima e não jogar emprego lá fora.